Você sabe qual é a época que o advogado tem mais trabalho? Tudo bem? Eu sou o Matheus Terra, criador da Advocacia Simples e vim falar sobre isso com você. Olha, a gente tem duas épocas que o advogado tem um pico de trabalho, mas geralmente a gente não se planeja para isso. Quais são essas duas épocas? A primeira é no início do ano, no retorno do recesso. E a segunda é no final do ano, antes do recesso. Nessas duas épocas a gente tem uma grande sobrecarga de trabalho. A gente tem uma grande sobrecarga de clientes procurando, a gente tem uma grande sobrecarga de publicações, de processos se movimentando. E raramente a gente se planeja para isso. Por quê? Porque a gente simplesmente está pensando no recesso, a gente curte o recesso e não quer saber de mais nada, não se prepara, não se planeja para os prazos que vão vir, para o que pode acontecer. É muito importante, quando você vai chegando já para novembro, começar a tentar antecipar os passos dos processos, deixar tudo em dia, porque sempre nas três, duas últimas semanas do ano tem um pico de publicações que os juízes querem se livrar dos trabalhos, querem cumprir as metas e começam a liberar publicação, publicação, publicação atrás de publicação. Então é bom se preparar para isso. E logo no início do ano também, você tem tanto uma grande demanda de clientes te procurando, porque iniciou o ano novo, eles querem resolver alguma pendência, algum tipo de resolução de ano novo. E também tem os processos que vão começar a se movimentar e você acaba não se preparando para isso. Às vezes os processos se movimentam até durante o recesso. Eu continuo tendo diversas publicações durante o recesso, só que muitos advogados não trabalham porque o prazo não está fluindo. Então se você consegue trabalhar, se você consegue antecipar esses prazos, já deixar alguma coisa pronta, você não vai ter esse pico de trabalho. É óbvio que não vou dizer para você não tirar férias, não tirar descanso, isso é completamente contra a minha filosofia. Mas se você puder, um pouquinho antes, uma semana antes que seja, já antecipar tudo que ficou pendente para começar novamente depois do recesso num fluxo mais rápido, com realmente tudo feito, sem sobrecarga, sem estresse, você tem um começo de ano muito melhor. E essa era a dica que eu tinha para dar. Se você gostou, compartilha com pelo menos duas pessoas. Assim a gente consegue espalhar mais a mensagem do nosso canal. E a gente se vê na próxima dica. Toda segunda e quinta tem uma dica nova para você. Até lá!